Então, boa noite, então, meus colegas do grupo de estudos. Vamos dar início, então, às apresentações do capítulo 1 e capítulo 2, Miguel, capítulo 1, Vitor Rosa, capítulo 2, do livro de Eduardo Alecá, 20 anos de crise. É isso aí. Vamos lá. Miguel, com a palavra. Obrigado, professor. Eu tenho um compromisso logo em seguida, então, eu vou ter que apresentar meu capítulo e vou ter que deixar o encontro aí com o capítulo do Vitor depois, tá? O capítulo 1, ele basicamente, o autor, ele se dispõe a demonstrar qual que são o início do que ele chama de ciência política internacional, né? Que é como eles chamam a nossa disciplina das relações internacionais no norte global, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países anglófobos. Ele coloca que a ciência política internacional, ela está na sua infância. Isso, claro, a gente tem que lembrar que o autor publicou o livro em 1939, né? A gente já está, basicamente, um século depois. Ele coloca aqui que até 1914, a condução das relações internacionais era uma preocupação das pessoas profissionalmente engajadas nela, ou seja, apenas os diplomatas, os cientistas, eles ainda não estavam atrás da verdadeira, do estudo das relações internacionais, do estudo dos fenômenos internacionais, tá? Na Europa, parte do continente, né? O alistamento militar e o medo crônico da invasão estrangeira criaram uma conscientização popular dos problemas internacionais mais amplos. ou seja, aquele temor corrente na Europa de uma eventual invasão acabou causando uma necessidade da invenção dessa ciência política internacional que, como todos nós sabemos, ela vai se instaurar, né? Pós Primeira Guerra Mundial. Aqui. A guerra de 1914 até 1918 pôs um fim na opinião de que a guerra é um assunto que afeta somente os soldados. E fazendo isso, dissipou a impressão correspondente de que a política internacional poderia ser deixada com segurança na mão dos diplomatas profissionais. Então, que a política internacional, ela não vai afetar somente os soldados, somente a bucha de canhão que vai lá na frente e guerreia. E que ela também não pode ser apenas deixada na mão dos diplomatas. Porque os diplomatas, muitas vezes, por... Não é nem correta nem é não entender os fenômenos, mas por ter uma visão muito fria, muito estatalista dos fenômenos internacionais, eles podem acabar deixando... Deixar passando alguns pequenos meandros importantes numa tomada de decisão futura, tá? É... O... A segunda tópica, ele coloca o objetivo e a análise da ciência política, tá? É... Justamente, a ciência política internacional surgiu como uma resposta a uma demanda popular. Qual demanda popular? Qual a demanda de que não tivessem mais conflitos, principalmente no continente europeu? É mais ou menos isso, né? Nesse... Nesse tópico... É... Ele coloca aqui que... Que tem algumas diferenças entre a ciência natural, né? E a ciência política, principalmente as ciências humanas, no caso. Que a ciência natural, ela lida com um fato e esse fato é muito difícil de ser mudado. Já a ciência política, por ser uma ciência humana, ainda com fatos que, dependendo do ponto de vista do observador, se alteram. Podem ter diferentes análises. Daí ele faz aqui uma questão... Trabalha um pouco sobre economia, fala sobre um pouquinho do capital e tal, sobre caráter descritivo, normativo, da questão da ciência, no modo geral. E ele passa para o próximo. O papel da utopia. Para o autor, o papel da utopia, ele é importante, sim. Só que num momento inicial da ciência política. Internacional, no caso, né? É... Que aqui, ó. Parece extremamente verdadeiro o aspecto primitivo ou até mesmo utópico das ciências políticas no período em que ele estava envolvido. Vamos lembrar aquela questão da cátedra do Wilson, da Liga das Nações, algo bem utópico, de que essa Liga das Nações terminaria com as guerras, não sei o quê. Que a Primeira Guerra Mundial era aquela questão da guerra para terminar com todas as guerras. Algo bem utópico, algo bem irreal, se é que a gente pode dizer assim, né? É... Durante o estágio, ou seja, esse primeiro estágio, os pesquisadores prestaram pouca atenção devidamente aos fatos, mas sim à utopia, ao que deveria ser. Algo que é até normal se a gente analisar a história da ciência natural também. num primeiro momento, os pesquisadores, eles se detinham muito a ver como é que deveria ser as coisas, e não como elas realmente são. Isso é natural para o autor, para qualquer tipo de ciência. E a ciência humana não fugiria disso, a ciência política internacional não fugiria disso. aqui, ó. Como os alquimistas, que eles... Os alquimistas, lembra? Que buscavam uma fórmula para criar o ouro, algo justamente utópico. Os pesquisadores, os cientistas políticos do período, também buscariam esse algo utópico, né? Uma paz para sempre, uma paz verdadeira. Daí, ele trabalha também a questão da economia, aquela economia clássica lá do Adam Smith, algo bem utópico, que mesmo com o Adam Smith colocando algumas amarras, ele era bem... justamente bem utópico, assim, que economia livre-mercado, a mão do mercado ajeitaria, tudo, a questão do laissez-faire, ele trabalha bastante sobre isso, tá? Aqui, ó. Ninguém jamais conseguiu fabricar ouro num laboratório, fazendo referência aos alquimistas. Ninguém jamais conseguiu viver numa república de Platão, aquela república perfeita. Ou até mesmo num mundo de mercado universal, livre. Ou talvez numa comunidade cooperativa do Fourier. Fourier, se eu não me engano, é um autor socialista que ele trabalha aqui um pouquinho. Mas, é contudo, perfeitamente correto a gente venerar o Confúcio e o Platão como fundadores da ciência política. Adam Smith como fundador da economia. E o Fourier e o Owen como fundadores do socialismo. O estágio inicial de aspiração, tendo em vista um fim, é um fundamento essencial do pensamento humano. O desejo é o pai do pensamento. A teleologia precede a análise. Então, ele justamente está falando ok, não tem problema a gente ter pensamentos utópicos. A ciência, de um modo geral, pensar algo utopicamente. Só que, se a gente pensar só utopicamente, a realidade vai desmentir esse utópico. A ciência, ela deve se precaver firmemente e analisar de forma realista as coisas, os itens, os objetos desse tudo. Daí, agora, ele trabalha um pouquinho sobre o impacto do realismo sobre essa questão. Nenhuma ciência merece tal nome até que tenha adquirido humildade suficiente para não se considerar onipotente e para distinguir a análise do que é da aspiração do que deveria ser. É basicamente a definição de por que nós temos que ter autores realistas para o autor. O realismo, ele é importante numa análise científica porque o realismo analisa os fatos. Ele analisa, no caso da ciência política internacional, o mundo como ele é e não como ele deveria ser. E é basicamente isso que o autor trata nesse primeiro capítulo. É basicamente isso. Agora, passando um pouquinho para o capítulo 2. Ele trabalha a antítese para ele entre utopia e realidade. e a partir disso ele dá vários exemplos. Eu vou trabalhar aqui os exemplos que ele deu, mas principalmente o terceiro exemplo que é o que ele coloca como mais fundamental nessa questão da Liga das Nações no contexto onde ele estava envolvido que é a dicotomia entre o intelectual e o burocrata. Mas passando primeiro... Miguel, deixa eu te ver você vai apresentar também o capítulo 2? Não, é que a parte 1 é o capítulo 1 e o capítulo 2. Ah, tá. Então, eu expliquei mal. Na verdade, o capítulo 2 já seria do Vitor, né? É isso. Você entendeu como parte 2. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, não tem problema. Eu ia. Eu ia. não sei contar o seu compromisso aí, só tecer alguns comentários e depois passar a palavra para o Vitor, mas de qualquer forma vai ficar a gravação em caminho para vocês. Mas maravilha, fez a leitura aí. É esse o objetivo mesmo, é esse o objetivo. Desculpa não ter deixado claro na nossa fala da semana passada. Eu tenho... Ah, não, sem problemas, sem problemas. Tranquilo, Miguel. Eu achei que ficou bem empolgante a sua apresentação, foi bem detalhista. queria fazer três perguntas para ti. Vamos lá. O que você achou do texto, a sua opinião pessoal? O que você achou da retórica do autor? Convence ou não convence? E, por fim, essa última parte, eu acho que você poderia ter se alongado um pouquinho mais, mas você ficou preocupado com o capítulo 2 do Vitor, mas tudo bem. Brincadeiros à parte. A questão desse último trecho, dessa subseção, o impacto do realismo, que até eu gostei da frase que você usou, se a gente fica a ter autores realistas. Foi interessante. Teve uma pitada de um texto também, porque vocês acharam que foi aqui, vocês encontraram a citação, que eu sempre repito nas aulas, que o Wilson disse, tem que dar certo, se não der certo, vamos fazer acontecer. Vocês viram que é nesse livro que tem essa parte, para vocês entenderem, porque eu cito toda vez essa frase, encontraram de onde eu tirei essa, extraí essa citação. De vez em quando vocês vão encontrando a citação de onde eu vou citando. Então, vamos lá. Primeiro, o que você achou do texto? O que você achou da retórica dele? E essa última opinião, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Por que tem que haver autores realistas? Vamos lá. Bom, professor, a retórica do autor, a escrita do autor, ela é muito boa. é um livro leve de se ler, mas é um livro que tem conteúdo. E isso é muito difícil para um autor, né? Geralmente, a gente pega livros que ou são muito densos, muito chatos e difíceis de ler, ou livros que são muito rasos. Eu penso, assim, que o Carr, ele conseguiu colocar um pouco de profundidade, né? Claro, não é um manual, não vai ser um livro de mil páginas, mas ele conseguiu tratar o que ele queria. nessa primeira parte, nesses primeiros capítulos, que é justamente essa mudança de pensamento dos autores, no advento, querendo ou não, do nazismo, da política que a gente quer, que é a política idealista, da política que a gente tem, que é a política realista. Então, tanto a escrita quanto a retórica do autor é muito boa, é uma retórica que convence, sabe? Eu tenho alguns pés atrás, assim, com algumas coisas que ele escreveu, mas ele tem uma retórica muito boa, ele está sempre conversando, parece, com o leitor, e essas notas de rodapé, é que eu estou com a versão do livro aqui da biblioteca, eu não sei como é que é online, porque eu nem cheguei a abrir, mas tem umas notas de rodapé onde ele explica melhor alguns pontos, e essas notas de rodapé são fundamentais para a leitura do livro, para a gente conseguir entender devidamente falando o livro, né? E agora, passando ali para o último ponto que o senhor comentou sobre o impacto do realismo, o Carr, na sociedade onde ele estava, ou seja, numa sociedade basicamente pré-guerra, com os prelúdios da Segunda Guerra Mundial, ele critica muito o idealismo, muito mesmo. Eu li, eu acabei lendo um pouco mais para frente, bem mais para frente, assim, e ele passa o livro inteiro e parece batendo no idealismo, batendo, 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 em favor do realismo que é a corrente que ele quer seguir na escrita do livro. Então, sim, para o Carr, o realismo, ele é fundamental, ele é basicamente a escola mais importante, eu acho, seria para ele das relações internacionais. Claro, ele não desconsidera o idealismo também, a utopia, como ele chama, na ciência de um modo geral, ele considera importante até mesmo para o início da ciência, só que o realismo para ele é tudo, né? É tudo. Então, eu acho que é isso, professor, acredito que eu tenha respondido as perguntas do senhor. Não, perfeito, é isso mesmo, eu acho que até faria duas provocações para vocês pensarem, não só a Miguel, mas todo mundo, vocês vão ter logo a cadeira para o professor Tomás de teoria das relações internacionais, que ele vai aprofundar a respeito das perspectivas teóricas. O Breno, o Nicolas já fez, o Breno está fazendo agora. Não sei, Breno, se o Tomás mudou essa fala, não estou aqui criticando o colega, mas o Tomás, um tempo atrás, eu entendia que o Eduardo Halleckar, ele não é um autor de revista. Não sei, Breno, se ele disse isso em aula, mas ele disse em algumas palestras, algumas falas, ele dizia que não é um autor realista. Aí a minha provocação para vocês, que vão ter cadeira com ele, entrar em debate com o professor Tomás ou instigando a briga, bem Eyes of the Tiger, a música do rock, se vocês conseguem convencê-lo de que o cara poderia ser apontado como um pioneiro do pensamento realista. E uma segunda ideia, uma segunda provocação também, não só para o Miguel, mas para todos, interessante e formidável, não, pessoal? Ele dizer todo início de ciência ele tem uma certa utopia. Vamos tentar transformar, vamos tentar modificar, vamos tentar realizar tudo que for possível. À medida que, então, a disciplina, o campo, a ciência vai amadurecendo, ela vai se tornando cada vez mais realista. Então, eu gostaria que vocês também pensassem, não me respondessem agora, mas refletissem em relação a isso. eu achei interessante essa pontuação dele, essa provocação dele de dizer, à medida que há um amadurecimento da ciência, qualquer ciência, né, ele trabalha ali com a questão da economia, principalmente, né, mas ele deixa claro também que as relações internacionais vão seguir no mesmo caminho, né, e esse amadurecimento levaria, então, a um pensamento, a uma perspectiva realista. Quer fazer um comentário, Miguel? Ah, e deixei aqui um link para vocês depois lerem a respeito de três autores, né, o mentor da estratégia da Guerra Fria nos Estados Unidos, né, o George Keenan, também o Eric Kissinger, nesse link que acabei de postar aí no chat, e também o Arron, que é o pensador francês também realista. Depois que vocês tiverem a oportunidade, façam a leitura também desse texto, é legal vocês pensarem o que está posto aí, tá bom? Ô, Nicolas aí, claro, o Nicolas ama o Arron, né, é realista também, né, Nicolas? Diga aí, Miguel, comentários finais, não sei se já está saindo. Olha, professor, pode ter até sido um equívoco meu, mas eu acredito, até por ter poucas leituras na área da relações internacionais, ser bem sincero, eu sou bem mais leitor da história e tal, mas eu falar que o Car não é um realista, eu acho um pouquinho meio demais, pelo menos a forma como ele escreveu esse livro. Claro, é um livro dele, ele pode ter outras visões, né, mas falar que o Car não é realista é meio esquisito. Perfeito, já plantei aqui a semente da Discord, depois eu mando até a gravação também para o Tomás. Obrigado, agradeço demais, retorne na semana que vem, por favor, e eu ia passar a palavra para o Breno, né, depender, talvez, o advogado do diabo que teve aula, está tendo aula com o Tomás, para ele defender o Tomás, o Tomás repetiu essa ilusia, o cara já estava falando, mas diga aí, o Breno. Assim, o Tomás não chegou a defender exatamente isso, ele fala muito pouco, especialmente do cara, assim, em sala de aula, mas ele já falou algumas vezes para a gente que, assim, ele tolera perfeitamente que você entenda cada visão, assim, que você considere o cara como sendo de um lado ou do outro, mas ele nunca chegou a especificar para a gente de qual lado ele entende o cara. Legal, bacana. Nicolas, você teve aula também com o professor Tomás, na disciplina ele falou alguma coisa nesse sentido? Claro, pessoal, estou fazendo a provocação no sentido da gente pensar para a gente refletir. É claro, plantar um pouco de discórdia também. Vai lá, Nicolas, diga aí, você lembra disso ou não? Não? Tá. Então, está bem, Nicolas. Passar a palavra, então, para o Victor. Vai lá, Victor, segundo capítulo, que é um capítulo, eu digo, espetacular. Primeiro, excelente, mas o segundo... Vai lá. Bom, então, esse segundo capítulo, ele dá sequência muito do que o Miguel estava falando ali, já deu um pequeno spoiler para nós, muito sobre essa questão da utopia e da realidade, ou seja, do realismo e do próprio... de uma utopia, assim. Então, o Halleckar, ele vai começar esse capítulo justamente diferenciando esse embate, grande embate na ciência política do século XX, que é a utopia e a realidade. E ele vai afirmar que essa distinção não se encontra só na ciência política, nas ciências sociais, mas em outras áreas do pensamento. No campo político, ele até cita um outro autor, é o A. Sorrow, não sei se é essa pronúncia, que um embate entre os que imaginam o mundo de modo a adaptá-la à sua política, que seriam os utópicos, e os que elaboram a política de modo a adaptá-la à realidade do mundo, que seriam os realistas, é fundamental, ele sempre existe. E o Halleckar, ele vai ter críticas e alguns apontamentos sobre as duas formas de pensamento. Então, ele vai apontar bastante, principalmente sobre os utópicos, mas também vai falar sobre os realistas. então ele começa falando dessa antítese utopia e realidade, e ele vai afirmar que o utópico ele é necessariamente um voluntarista, ele chama os utópicos de até ingênuos. E o realista, ele encontra-se preso no curso pré-determinado da história, até uma coisa meio conservadora, ele também vai afirmar posteriormente que os realistas são um pouco conservadores nesse aspecto, e que os realistas eles se tornam tanto quanto impotentes no quesito modificar a história. Então, partindo para outra antítese, ele vai trabalhando muitas dessas antíteses, muitos desses paralelos, mas tudo relacionado com utopia e realidade. Ele vai falar um pouco sobre a teoria e a prática, dentro da ciência. Então, para ele, o utópico, ele vai tornar a teoria política em uma norma que a prática deve adaptar-se. Então, ele parte de uma análise a priori para algo de um dever ser, assim, no caso. E o realista, ele vai ver a teoria como uma codificação da prática política. Então, ao contrário, ele vai pegar a experiência, ele vai pegar a impirir e vai transformar em teoria, nem que seja uma coisa muito simples, limitada. Então, o utópico, ele sustenta reconhecer essa interdependência entre, isso é uma coisa que o Halley Carly vai defender, que o utópico, ele reconhece essa interdependência entre objeto e fato e ele vai tratar o objeto como o único fato relevante e vai transformar a partir desse objeto vários imperativos que, na verdade, já partindo para a perspectiva dos realistas, esses imperativos não passam de aspirações que não têm esse caráter de fato imperativo, eles são optativos, como o Halley Carly usa a palavra. Então, os realistas acabam por cair num determinismo, ao contrário da utopia dos próprios utópicos, do pessoal que parte da teoria, e ele vai concluir que, é bem interessante esse pontamento do Halley Carly, que a ciência política tem de ser baseada no reconhecimento da interdependência entre esses dois aspectos, da teoria e da prática, que só pode ser atingida através da combinação da utopia e da realidade. Acho que agora vem para a parte mais interessante desse capítulo, que seria uma distinção entre intelectuais e burocratas, que se aplica muito no contexto que o Halley Carly está inserido, no pré-guerra, na instituição da Liga das Nações, e ele vai fazer algumas críticas aos intelectuais que estavam no poder, principalmente ao Woodrow Wilson, ele cita o Woodrow Wilson como um perfeito exemplo de intelectual na política, que eles partem de princípios gerais, como autodeterminação nacional, comércio livre e segurança coletiva. E ele diz que a fraqueza desses intelectuais utópicos seria não entender a realidade existente e o modo pelo qual os padrões se relacionam com ela. Então, fica muito na teoria e acaba que essa teoria se distancia muito da prática. Como foi o que aconteceu no decorrer do Entreguerras, que meio que eles idealizaram que seria a paz perpétua, coisa kantiana, mas acabou que culminou na Segunda Guerra Mundial. Ele também vai falar desse outro exemplo interessantíssimo que ele traz, por exemplo, as constituições intelectuais, que eu chamei aqui, da política. Ele fala das constituições democráticas, como elas falharam, porque elas eram perfeitamente, na teoria, elas eram perfeitas, eram superfuncionais, mas que elas não acabavam por trazer adesão social das grandes massas. Então, em qualquer momento de crise, elas acabam por despedaçar-se, por estraçalhar-se. Então, ele cita o exemplo dos Estados Unidos, da Liga das Nações, que, na teoria, a Liga das Nações era muito bonita, mas que, essa ideia da Liga das Nações, mas que a população americana acabou não tendo muita adesão a essa ideia. e também ele vai citar aqui que o Woodrow Wilson, enquanto esse idealista, esse intelectual, ele vai criticar a participação dos burocratas, que seria o outro lado, seriam os realistas, os burocratas, que ficam muito mais na empiria, na prática. Então, o Woodrow Wilson critica o domínio político nas instituições desses burocratas, que vai falar que a Liga, por exemplo, teria muito mais eficiência se fosse afastada das mãos de reacionários dos Ministérios das Relações Exteriores. Chegando mais para o fim do capítulo, ele vai fazer aqui uma distinção entre esquerda e direita, ele vai falar que esses intelectuais, aqui eu acho muito interessante, que dá para ver um tom bem crítico do autor em relação à esquerda, ele vai falar que os intelectuais tendem a se colocar mais à esquerda mas quando a utopia doutrinária deles falha, eles meio que se colocam em prática para a direita de uma forma sutil. E também ele vai colocar que os burocratas tendem também a se colocar mais à direita. E, por fim, ele vai fazer um pequeno embate sobre ética e a política e vai dizer que o utópico estabelece um padrão ético supostamente independente da política e procura fazer com que ela se adapte a ele. E o realista ele não aceita nenhum padrão que não seja a própria realidade e os fatos. Seria isso. Muito bom, Victor. Acho que você apresentou os pontos principais. Gostei dessa parte também que você falou da esquerda e da direita. Faz um pouco de sentido até hoje no Brasil um pouco dessa perspectiva. e eu queria também fazer as mesmas perguntas que eu fiz para o Miguel. O que você achou do livro? O que você achou do capítulo? Do capítulo e da escrita do próprio Ká? Se convence ou não convence? Se ela é persuasiva ou não é persuasiva? E sim, é basicamente isso. Assim como o Miguel falou, acho que a escrita dele é muito boa justamente por ela ser simples e se tornar algo até prazeroso de você ler. Por mais que seja simples, é denso, ele traz bastante conteúdo. Acho muito interessante que ele traz bastante exemplos da realidade. Ele cita o Wilson, ele cita a Alemanha, ele cita diversos exemplos para embasar a argumentação dele. Acho que ele é um autor muito crítico e isso é muito interessante na escrita dele, como ele vai tecendo algumas críticas sutis durante a escrita. E sim, eu gostei bastante da leitura do capítulo. tinha um capítulo muito bom. Até esse embate, essa antítese que permeia várias áreas do conhecimento também que ele traz entre utopia, idealismo e o próprio realismo. É muito bacana e ele constrói o raciocínio dele, ele elabora o raciocínio dele a partir dessa tese, antítese e síntese. Ele faz esse jogo dialético no texto dele. Eu acho Giovanna, Nicholas, Breno, Vitor, uma linguagem muito envolvente. e ele tem uma verve também literária que impressiona. Eu já tinha feito a leitura dele um tempo atrás, foi legal ter feito a leitura hoje, fiz a leitura depois da aula e me chamou muita atenção como muitas coisas que ele escreve fazem muito sentido nos dias de hoje. Até da própria crítica da esquerda para a direita e da direita para com... da direita para com a esquerda. então ele consegue ser simples no linguajar dele, na provocação dele, mas ao mesmo tempo ele consegue realicitar esses personagens históricos e mostrar toda essa discussão de realismo, idealismo, utopia e realidade. É bem interessante. Fala lá, Vitor. Desculpa, professor, mas eu vou ter que sair um pouco mais cedo também no encontro de hoje, por compromisso também, então peço perdão. Tá bom? Mas muito produtivo, gostei muito da leitura. Obrigado. Tranquilo, obrigado. Agradeço demais. Semana que vem nós temos então a Giovana e também o Nicolas, né? Giovana com o capítulo 3, o Nicolas com o capítulo 4. Eu trago mais alguns elementos na semana que vem para que o nosso encontro não seja tão breve como parece que vai ser hoje, né? Queria que eu ouvi, Giovana, o que achou do texto? Olha, eu não tenho muito conhecimento, não tenho o meu conhecimento de nada muito aprofundado na leitura, né? Porque eu acabei perdendo no meu ensino médio, eu perdi o costume de ler e tal. Agora eu estou voltando até eu ia te perguntar sobre aquele autor que você tinha falado antes, que era o Henry Kissinger, alguma coisa assim. Porque eu tinha um vale que, tipo assim, eu participei de alguns concursos de redação ano passado e eu acabei ganhando um vale de 500 reais para comprar em livros, né? Aí eu tinha que gastar esse vale até o ano que vem. Aí eu estava, esse semestre, eu peguei e fui comprar alguns livros e eu não tinha ideia do que eu ia comprar, né? Então, tipo, eu acabei comprando uns livros mais DRI, só que eu não sei se, tipo, se tinha a ver. Aí eu comprei o livro desse cara e eu comprei o livro, não sei se dá para ver, sobre a China, né? Porque eu gosto muito da China, então, tipo, eu peguei o livro. Aí eu não sei se ele é um bom autor ou não, ainda não vi, não comecei a ler. Vou começar depois que eu terminar um outro que eu comprei também e é isso. Mas eu gostei bastante, achei bem legal a apresentação deles também, porque eu não sabia como é que eu ia apresentar aqui e eu estava, assim, boiando. E acho que é isso. Perfeito, Giovana. Primeiro, em relação ao Kissinger, apesar das pessoas emitirem juízo de valor dele, já que ele foi secretário do Estado do Nixon, cometeu uma série de barbaridades, mas é uma cabeça, uma intelectualidade muito grande. Você vai ficar impressionada com esse livro sobre a China e a China, né? Acho que, se não estiver enganado, foi a última obra dele, né? Já que ele faleceu no ano passado, ou esse ano, minha coisa, você lembra? Já estou até me confundindo. Mas, bom, enfim, morreu recentemente, né? Mas é um livro que eu utilizo muito, né? Não o China, mas as obras do próprio Eric Isser. tenho certeza que você vai gostar bastante, né? Apesar, né? Como o próprio Nicolas colocou ali, né? As pessoas emitirem muito juízo de valor a respeito dele, né? Mas o que importa é a obra em si. E outro aspecto que eu acho interessante, tanto Giovana, Nicolas e Breno, é vamos fazer as apresentações nesse formato, né? A apresentação oral, pegando os pontos principais, os aspectos principais, e fazendo uma análise por página. Não há necessidade, evidentemente, de fazer aqui uma apresentação com os slides. Não há necessidade disso, né? Vamos conversando como se fosse mesmo uma apresentação, propondo aqui um debate, fazendo provocações, fazendo, além da leitura, interpretação da leitura, talvez trazer algum elemento ou outro, se achar necessário de um outro autor. Mas é nesse sentido. Tá, Giovana, Nicolas e Breno? Tá bem, queridos? Então, eu vou encerrar o encontro. Vocês teriam mais alguma coisa para falar? Obrigado por ter vindo, Breno. Satisfação. Achei que você apareceria na semana passada, deu um balão, como diz o meu irmão, né? Mas hoje reapareceu. Diz lá, Breno. Primeiramente, desculpa por semana passada, que teve um compromisso de última hora, assim, eu tive que comparecer, infelizmente. e sobre isso também, eu queria falar com você agora, quando você encerrar, assim, meio que ligando essas duas coisas, assim, eu queria falar com você um pouquinho mais certo sobre isso. Você está montado. Vou encerrar, então, a gravação e já conversamos, né? Tá bem, querido? Beleza. Vamos lá. Agradeço, então, Nicolas, Giovana, Breno. Vamos encerrar, então, o nosso segundo encontro sobre a obra 20 anos de crise do Eduardo Halleckar. Acho que nós vamos perder um soldado, né? Mas tudo bem, vamos encerrar aqui a gravação. Obrigado.